Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui que partilho com o Sr. Deputado João Almeida a satisfação de, tendo passado por estas áreas da administração interna, ver incorporada na proposta do Governo uma solução para o imposto sobre veículos no que toca aos veículos de transporte de doentes, é o que consta para o orçamento. Queria também assinalar que, do ponto de vista do Governo, há mais um alargamento de isenção que faz sentido, que é precisamente no que toca a veículos também definidos em termos regulamentares, os veículos de proteção e socorro, nos termos em que são definidos pelos instrumentos regulamentares, faz sentido também que fosse acolhida essa isenção de ISV destes veículos quando adquiridos por Associações Humanitárias de Bombeiros Vontários. Obrigada. Obrigada.